É a coisa tá feia para o PSG, Neymar e Messi, acreditem, foram vaiados em pleno Parque de Princes depois do jogo deste domingo pelo Campeonato Francês. Tudo isso em virtude da eliminação para o Real Madrid, quando o time estava com a faca e o queijo na mão. Pois é, a vitória por 3x0 em cima do Bordeaux não aliviou as críticas para Messi e Neymar. Só um jogador foi ali, digamos, aliviado pela torcida, Emma P, que por ironia do destino, deve ser jogador do Real Madrid na próxima temporada.